O restante, 85% dos alunos, são de fora do estado de São Paulo. Existem vários alunos, alguns alunos do estado de Minas Gerais, que é o caso do Eusimio, que é conhecido de vocês. Em Piracicaba também, desde 2008, nós temos o Instituto Nacional de Engenharia de Irrigação, que foi um aporte de recursos do governo federal, através do CNPq, para a instalação do nosso instituto. O instituto tem um laboratório de ensaios, que a gente trabalha bastante com a questão de entupimento de gotejadores. Eu não vou falar nada sobre isso hoje, numa outra oportunidade a gente poderia falar alguma coisa a mais sobre isso. Mas é um instituto de referência aí no Brasil, ele é credenciado pelo Inmetro, e ele tem feito uma série de testes, ensaios de equipamentos de irrigação. Bom, o que interessa para a gente hoje é a questão da irrigação do café. Então nós temos aqui uma área, um talhão de café, em que se nós monitorarmos através de alguma colhedora, algum sensor de fluxo de colheita, eu consigo mapear a variabilidade da produtividade dentro da área. Vocês têm uma ideia que, numa área que nem essa, a gente sempre tem áreas de maior produtividade e áreas de menores produtividades. Existem várias causas dessa variabilidade da produtividade. Vocês conhecem isso melhor que eu, né? Fertilidade, tipo de solo, nematóide, muda, problema de encharcamento, uma série de problemas que podem ocorrer. Aqui nesse gráfico está mostrando para a gente quais são as principais causas de variação, que causam variabilidade na produtividade. Então aqui no eixo X, a gente está vendo aqui do lado direito, a questão de adubação é muito importante, né? Controle de ervas daninhas, compactação do solo, doenças. Se isso daqui você descuidar, você cai muito a sua produção rapidamente. Existem algumas coisas aqui embaixo que são tipos de solo, textura e clima. E a gente sabe que a questão do clima é extremamente importante, né? Então, mas a gente não tem controle sobre isso. E existem outras coisas que são causas de variabilidade, mas não tão importantes. Sistemas de cultivo, drenagem, manejo do passado. Agora, tem uma coisa aqui, no eixo Y aqui, é a facilidade com que eu consigo mudar isso. Então, a parte da adubação é bem fácil você controlar isso aqui, né? Agora, essa parte de solo, de clima e textura, você não tem muito como mudar. Ele causa muita variabilidade da produção, de um ano para outro, mas você não tem muito o que fazer. O que você não pode é cometer erro inicial na implantação do cafezal. E é isso que nós vamos tentar discutir com vocês. Bom, eu vou falar mais a respeito de solos. Quando a gente faz aplicação de água na irrigação, a gente nunca dá água diretamente para a planta. A gente joga água no solo, o solo vai transmitir a água para a planta. Então, existe um elemento aí no meio que eu preciso conhecer, porque, eventualmente, ele pode atrapalhar esse meu manejo da irrigação. Isso é diferente de hidroponia. A hidroponia não tem esse meio poroso. Eu coloco a água no sistema adicular, eu tiro e ponho a hora que eu quero. Não tem nada no meio que possa atrapalhar. Esse, talvez, seja um dos grandes segredos do sucesso da hidroponia no mundo. É que não tem o tal do solo para atrapalhar. Você faz uma receita de bolo e aplica essa receita de bolo e o negócio funciona. Nós temos no solo a questão da umidade. A umidade do solo. A umidade do solo, ela pode ser dada em umidade com base em volume de água. Ela pode ser dada com base em umidade em peso seco ou peso úmido. Para manejo de irrigação e cálculo de irrigação, eu preciso ter a umidade com base em volume. Que é o volume de água que tem no solo por volume de solo. Para fazer esse tipo de determinação de umidade, eu tenho que coletar um volume de solo conhecido. Então, eu venho aqui com um anel. Esse anel tem um certo volume. Eu vou cravar esse anel no solo, preservando a estrutura do solo. Vou retirar esse anel, levar esse anel na estufa, deixar secar e fazer aquela conta. Peso úmido menos peso seco, da peso de água, que é igual ao volume de água, que a densidade é 1, dividido pelo volume do anel. Bom, eu não vou fazer isso sempre, porque isso é muito trabalhoso de fazer. Imagina todo dia você ter que determinar a umidade do solo coletando anel. É impossível de você fazer isso. Então, existem instrumentos que permitem você fazer a estimativa da umidade do solo com base em volume, de maneira indireta, por princípios, vamos dizer assim, eletrônicos. Existe aqui a sonda de neutros, o TDR e o FDR. O TDR e o FDR, eles trabalham mais com a questão de criação de um campo magnético. A sonda de neutros trabalha com material radioativo. Não é muito recomendado, por questões de custo, questão de segurança, o uso desses instrumentos de radiação no campo. Esse, com base em um campo magnético, ele é bem mais seguro. Nenhum desses aparelhos dá para você diretamente a umidade do solo. Ele vai dar um parâmetro, no caso do TDR, é o tempo de caminhamento da onda no solo. E no caso do FDR, é a frequência de oscilação do circuito que está em equilíbrio com o solo, que é sensibilizado pela umidade do solo. Então, nenhum desses aparelhos se aperta o botão da umidade. Você vai ter que fazer um processo de calibração. Então, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho um aparelho aqui onde ele é inserido. Eu tenho que coletar esse anel, medir a umidade e ver a leitura do aparelho para fazer a calibração. Posso usar uma calibração do aparelho? Pode, ele vem com uma calibração. Mas, muitas vezes, essa calibração, ela não representa a sua realidade. Principalmente, solos que têm muita matéria orgânica e solos que têm óxido de ferro. Um outro aparelho também que a gente usa para determinação da umidade é o tensiômetro. O tensiômetro, ele não dá para a gente diretamente a umidade do solo. O tensiômetro, ele dá para a gente a força com que a água está retida no solo. Então, o tensiômetro, ele não te dá a grau de umidade, ele te dá a força com que a água está retida no solo. Ele lê diretamente essa força, não precisa fazer calibração. Se você quiser saber o grau de umidade, você tem uma análise de laboratório que chama curva de retenção. Então, a partir da força com que a água está retida no solo, aqui é a força com que a água está retida no solo. Eu entro aqui e eu acho qual é o grau de umidade desse solo. Então, é a tal da curva de retenção de água no solo. Eu gostaria de explicar algumas coisas para vocês com relação a essa curva de retenção. Quando nós temos o solo, o solo é composto dessas partículas cinzas aqui, que são os grãos de minerais que existem no solo. Se eu pegar esses grãos e colocarei em um copo d'água, encher de água...